E aí pra gente, são coisas boas acontecendo, essas coisas ruins não vão atingir nós não, tá ligado? Fica aí de boa. Olha a cabeça, pode deixar mano, processo vem Fred, processo vem, processo vem muito mano, vem muito e o nego vai pagar muito velho, porque isso não é da hora não, tá ligado? Carveirinho na live na bota dos cabelos. Fala Carveirinho brabo, é nóis meu mano, tamo junto viu? Pô vai querer assistir a live velho. Sim, assiste aí Pitch. Deixa a postinha ali velho. Olha os caras, jogou tua música aí Carveirinho. Kamaitachi na live também hein pai, tá ligado? Mano, você tem noção de que isso que a gente tá fazendo é histórico mano? Às vezes nem eu tenho essa noção, tá ligado? Olha o Yankee vindo também, salve paizão, tem um rapaz já dando live aí leque. Tá ligado? A gente bateu 750 mil seguidores rapaziada. E a gente não dropou nenhum som na pista ainda, abaixa o boca aí não. É. É, a gente não dropou nenhum som na pista oficialmente ainda rapaziada, tá ligado? Isso é, mano, eu tava tipo, vendo a proporção de que tudo isso tomou, tá ligado? Vendo a proporção do quanto tudo isso, do quanto tudo isso tá tomando mano, tá ligado? E isso nunca, tá ligado mano? Eu pelo menos nunca tinha visto isso. Dessa forma, tá ligado? Nem esperava que fosse acontecer comigo, tá ligado? Maior shape que existe. Só o pastelado. Ah, tudo torto mano, mas gravar melhor. Shape do papai mano. Erra nunca. Só os bravos, vai tudo correr bem irmão, já tá tudo no esquema. Com fé em Deus meu mano. Com fé em Deus vai correr tudo bem. Tô buscando me verificado aí, viu? Tô buscando me verificado aí, eu vou buscar esse Instagram, eu não quero me verificar não mano, mas... Mas tá na exposição. E aí, vamos bater 20k na live já. 20k? Bota o sanduíquio aqui agora pra pôr no lar. Não, relaxa. E aí, Leozinho meu mano, salve salve viu? Leozinho é? Leozinho tá na live também. Sou fã. Menor Ericsson também tá na live. Oi! 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 Família, tô passando mal! Oi! 20 mil porra! 20 mil caralho! Na live! Tomar no cu! Despeito essa porra! Ai, só faltou uma enxergar agora. Pessoal, cês tão fazendo o que aí? Rapaziada, sem palavras pra agradecer isso aqui, viu mano? Sem palavras pra agradecer essa imensidão aqui de coisas que acontecem. Todo dia vocês me surpreendem mais e mais, mano, tá ligado? Com as palavras que vocês vêm fazendo, tá ligado? Com o feedback que vocês vêm me dando, isso me motiva muito, né? Tá ligado? Me motiva muito a fazer o que eu faço, mano. Sem dúvida alguma, vocês fazem parte da minha história de uma maneira surreal, tá ligado? Obrigado a todos que participam disso. Esse aqui é um marco muito forte. Tá ligado, menor? Esqueça tudo! É a Bahia! É a Bahia nessa porra! É o Nordeste nessa porra! É a 30 também, tá ligado? Tudo nosso esse 2021, mano. Fé em Deus! Rapaziadinha, só pra esse live eu vou dar com a ideia com vocês mesmo, tá ligado? Tô muito feliz. Aniversário do meu pivete ali hoje. Tá ligado? Meu brabo ali, netinho, tá comigo. Meu irmão, tá ligado? E é isso. Espero que vocês sejam bem e tenham um bom ano. Que 2021 seja abençoado de bem.